E vem conferir a crítica do filme Fúria Primitiva, ou Monkey Man. E chegou no Brasil o filme Fúria Primitiva, ou no original, Monkey Man, que é bem diferente a só o título, você já vê a diferença de um pro outro. Monkey Man, que retrata o ideal do personagem do Dev Patel, que é o protagonista que usa uma máscara de macaco, tanto pra dentro da sua luta, como na parte que a história vai se desenrolando. E aí, Fúria Primitiva, parece que não ficou tão combinando assim. Mas tudo bem, esse é só o título. Bom, aqui nós temos um filme do Dev Patel, onde ele vai ser tanto o diretor, como o protagonista do filme. E isso eu já acho bem perigoso. Porque quando um diretor também é o protagonista do filme, quando ele é o produtor do filme, eu acho que ele pega muitas funções. E eu sempre acho muito legal que funções sejam divididas dentro do cinema, ou dentro de um filme. Porque assim, opiniões diferentes podem fazer o filme melhorar. Quando você tem só uma opinião, ou só uma visão sobre um longo, ou sobre uma história, pode acabar acontecendo dessa visão ser a única que você está vendo. Então, algumas ideias diferentes que poderiam melhorar o filme, e com certeza iriam melhorar, você acaba sentindo que fazem falta aqui. Bom, aqui nós temos mais um filme de vingança envolvendo o conceito de ação. Como dentro do próprio filme fala, John Wick. John Wick acabou influenciando muito o gênero de ação como um todo. Praticamente todo filme de ação que sai hoje em dia, seja em cinema, seja em streaming, você vê visivelmente a influência que John Wick teve. E qual foi a influência que ele teve? Foi na forma de como você grava ação, e como você conta uma história de um filme de ação. Porque até o John Wick, os filmes de ação seguiam um padrão de forma de dirigir, de forma de contar uma narrativa. Quando surgiu o John Wick, também veio com uma nova leva de diretores, que eram dublês, e depois de dublês, eles viraram pessoas que cuidavam dos dublês, ensinavam os dublês, até virarem diretores. Então a partir daí, a ação deles, vinha num sentido muito frenético, com pouco cortes e muito inventiva. E você vê que os filmes vieram a partir dali. E o filme foi revolucionário a partir daí. E quando você chega em Fúria Primitiva, você vê que o Dev Patel, ele tenta trazer isso, mas com um elemento a mais. O que ele tenta fazer no seu filme? Ele tenta dividir a representação do filme. Então metade do filme, mais da metade, ele foca muito em criar uma base pra sua história, e uma base pro seu personagem principal, poder se desenvolver, e fazer com que você, como público, se importe com ele. E a outra parte do filme, é focado muito na ação. E aí entra nessa influência do John Wick, de uma ação frenética, com poucos cortes. Mas eu acho que esse filme, o problema é a forma como ele foi dividido. Porque ele se vende como um filme que vai ser diferente no conceito de como ele vende a sua vingança. E pra ele ter raízes indianas, desde a forma cultural e religiosa de como ele faz a sua história, realmente faz com que a história tenha um outro contexto. Mas mesmo assim, é uma história de vingança, que a gente já viu várias e várias vezes, em vários lugares. Que seria aquele conceito de um personagem principal. Que ele vai lutar, ele vai brigar, ele vai cair, ele vai treinar, e ele vai ressurgir. Se você já assistiu animes, se você já leu livros, se você já leu quadrinhos, ou até viu o próprio cinema, você já viu milhares de histórias assim. Então, apesar do filme se vender como uma história que vai ser diferente, pelo seu conceito base ser na Índia, no fim, o roteiro como um todo, ele não é tão diferente assim. Mas não faz com isso, com que a história seja ruim. A história em si, eu achei bem interessante. O conceito dela eu achei interessante. E o design do personagem, o Depp até eu gostei muito. A ideia do Monkey Man, a ideia do que seria a fúria primitiva, mas o Monkey Man, é muito interessante. Pela máscara de macaco que ele usa para poder lutar nas lutas clandestinas, e como isso é evoluindo para a sua vida diária. Como realmente ele vai virando aquela fera. Aquela besta que realmente era só uma besta. E isso é só uma besta em atuação, vamos dizer assim, em relação a como ele lutava. realmente faz com que entre na sua vida normal. Isso eu acho muito interessante. Design é interessante. Gosto de como eles apresentam a diferença de um lugar rico para um lugar pobre. Como mostram muito bem a motivação do personagem principal para chegar no ponto onde ele está. Aquela motivação daquele homem que não tem mais nada. E sabe que o que ele está fazendo, o que ele está lutando, de onde ele quer chegar, serve simplesmente para realmente ele tentar ter uma glória. Ele não liga se ele vai sair vivo ou morto de lá. O que importa é ele se vingar, vingar sua família e mostrar sua história como um recomeço para a nação da Índia como um todo. Isso eu senti um pouco de falta, porque eles conseguem mostrar em alguns momentos a direção, como existem alguns lugares muito ricos que ganham muito e pobres que recebem muito pouco. Mas eu acho que isso poderia ser um motivador a mais na história. Essa deveria ser a crítica principal da história, que sempre é feito quando tem esse tipo de filme e eles não conseguiram trabalhar muito bem. E a narrativa que eu falei tem pontos interessantes, mas de novo, ela é um clichê em várias coisas que ele apresenta. E não aquele clichê que você gosta de ver. É um clichê que já está um pouco enjoado. O David Patel é um excelente ator e ele consegue trazer o máximo que o personagem tem. Mas quando ele tenta trabalhar com os personagens secundários, por exemplo, o filme não consegue se destacar tanto. Como eu falei, é uma história que ela é simples e ela realmente é clichê, mas ela é um clichê bem contado. Mas eu acho que eu queria um pouco a mais. Eu acho que ele deveria trazer um pouco a mais, na verdade. Eu acho que ele pode trabalhar um clichê bem feito, mas pra fazer um filme ser marcante, pra fazer ter uma revisita, pra fazer com que o público como um todo queira assistir de novo esse filme, a história tem que ser mais empolgante. Os personagens tem que ser mais carismáticos. Nenhum alívio cômico eu achei tão carismático assim. Você tem um bom personagem principal, vivido por um excelente ator, que tem uma história de redenção que a gente já viu várias vezes, mas bem contada. Mas quando você vê o seu entorno, quando você vê a sua volta, desde os antagonistas, passando pelo que poderia ser maior na parte religiosa e cultural do lugar, eu acho que poderia ser um pouco a mais. É interessante, chama atenção por ser diferente, mas poderia ser a mais. Mas muita gente pode pensar assim, eu não vou assistir esse tipo de filme por ver o trailer, por causa da parte cultural, por causa da parte da narrativa. Eu vou assistir o filme por causa das sequências de ação empolgantes, assim como o John Wick e outros filmes de ação me entregaram. E aí pra mim o filme, ele pode decepcionar um pouco. Porque tem algumas sequências de ação que são legais, tem algumas que são bem feitas, ele consegue mostrar violência gráfica, mas hoje, eu acredito que esse tipo de filme, ele ainda segue alguns padrões de filmes antigos em relação a ação. Ele é uma mistura muito grande do que a gente vê hoje em dia com o que a gente via antes, com alguns cortes que acabam sendo no momento errado, alguma sequência de ação que ele não deixa fluir como poderia e alguns recursos de câmera que eu já acho que estão ultrapassados por hoje em dia. Se esse filme saísse antes de um John Wick, por exemplo, ele seria muito elogiado. Hoje, com tanto filme de ação como John Wick, como Resgate, como Dublê, entre outros vários filmes que usam essa temática, até aquele Nobody, você acaba vendo que a ação já está num nível acima e a ação acaba decepcionando um pouco. Ela gera um nível de entretenimento, ela não é uma ação ruim como filmes como Velozes e Furiosos faz, mas ela ainda poderia ser melhor. E isso entra um pouco no Dev Patel. O Dev Patel, ele não é um diretor experiente. E se você pegar a filmografia dele como ator, você vê que ele não participou de tantos filmes de ação assim. E obviamente isso acabou pesando muito na hora que ele foi fazer o filme. Porque você vê que a ação, ela não é ruim, mas ela também não é marcante, não é memorável. Ela também não é um fator que vai fazer com que você queira revisitar o filme. No fim, Fúria Primitiva é aquele filme que cria um ambiente interessante, tem uma premissa até certo ponto boa, que faz com que você queira assistir, que você queira acompanhar o filme, mas quando você pensa, você vê que nada é bem desenvolvido como poderia. É só aceitável. É só um filme divertido que dá pra você passar o tempo, mas é inegável que ele poderia ser melhor em todos os aspectos. Da parte narrativa, a como trabalha o universo, o personagem e a sequência de ação. Como a trilha sonora que combina com o ambiente, mas combina com a sequência de ação, mas parece que a direção não conversa com isso. Porque quando a direção tem que ir um pouco a mais, quando a direção tem que trazer o que o cinema de hoje em dia traz em sequência de ação, você vê que ele fica um pouco decepcionante. Concluindo, eu considero Monkey Man ou Fúria Primitiva um filme pior do que se ele fosse um filme ruim. Porque pra mim ele é um filme decepcionante. Porque o filme ruim, você sabe que ele é ruim, mas o decepcionante é que você tinha uma expectativa nele. E é aqui que vem o problema. Você tem um excelente ator que é o Dave Patel, num estilo de gênero de filme que normalmente funciona, e infelizmente aqui vira só um filme mediano, que tem uma base interessante, que poderia virar uma grande franquia a partir daqui de filme de ação, mas infelizmente não sei se vai acontecer. Com um filme que ele tem uma base interessante, mas uma história que fica no clichê e não se desenvolve, não chama atenção, e com uma ação que ela não é ruim, Furia Primitiva ou Monkey Man acaba sendo um filme só mediano. E por isso que eu fecho o filme Monkey Man ou Furia Primitiva com uma nota 6 de 10. Curte pra fortalecer o canal e se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Monkey Man ou Furia Primitiva? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.